Caio na mesa é peixe, lê-lê-a Ta, 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 ta Cheia de sereia No anzal, querendo se piar Caio na mesa é peixe, lê-lê-a Eu não posso cobiar Caio na mesa é peixe, lê-lê-a Eu não posso cobiar O teu cabelo não pega a mulata Porque é mulata, não vou Mas como amor não pega a mulata Mulata eu quero o teu amor Quem te vê pão, meu bancadão Me deu a consagração A lua te beijando com as carinhas Porque mulata tu não é preciso a vida O teu cabelo não pega a mulata Porque é mulata, não vou Mas como amor não pega a mulata Mulata eu quero o teu amor O teu cabelo não pega o teu cabelo Você não pode cobiar o teu cabelo Mas como amor não pega a mulata O teu cabelo não pega a mulata Quando a chega da merda Sem ser o teu duro, o teu duro que eu quero dizer Estava à toa da vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passada Cantando coisas de amor A minha gente sofreu Pra ver a banda passada Cantando coisas de amor O homem sério que contava Dinheiro para o faroelho Que contava contra o chico A namorada que contava As estrelas Falou para as meninas E lhe dá passagem A moça triste que vivia Calada sorriu A moça triste que vivia Fechada sabendo Que a menina da muda se assaiou Pra ver a banda passada Cantando coisas de amor Estava à toa da vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passada Cantando coisas de amor A minha gente sofreu Da despedida E da dor Pra ver a banda passada Cantando coisas de amor Pra ver a banda passada Cantando coisas de amor A moça triste que vivia A moça triste que vivia A moça triste que vivia Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu és muito mais bonita Que a velha que morreu A joelho tem que rezar A joelho tem que rezar Cabrito ferra quando quer amar A joelho tem que rezar Cabrito ferra quando quer amar O cabrito ferra quando quer amar O cabrito ferra quando quer amar O cabrito ferra quando quer amar A joelho tem que rezar Tá lindo berra quando quer mamar Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero clamar Tá chupeta, tá chupeta Tá chupeta, o bebê vai chorar Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Tá chupeta, tá chupeta Tá chupeta pro bebê não chorar Toma um filhinho do meu coração Pega a mamar dele e vem entrar pro meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana Desde o olho já tem força e a atenção Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe Tá chupeta, tá chupeta Tá chupeta pro bebê não chorar Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não Você vai ter a grande confusão Que eu vou fazer, perfeito até cair Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Música Na chupeta, na chupeta, na chupeta para o bebê na churada Música Ele canta muito bem, canta muito bem Música Dizem que é queixado é água, é queixado também é água não É queixado também no balão, é queixado também no balão, é queixado também é água não É queixado também no brilho, é queixado também no brilho Música 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 Vamos dar oportunidade às crianças para os cantar, saudar-vos, ok? Façam o favor. Saí o alucão, um boiçal a dar, ao ao faz o pão, e ao faz o rato, e o tio o guardão, quatro a quatro pato. Os três palhaçinhos não querem fazer mal, só querem brincar, hoje é dia de carnaval. É mentira, é mentira, é mentira, é mentira, sim, senhor. Minha esposa é o que faz o pão, vai ver, carnaval, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. O que faz o pão, vai ver e nem você vira. Való! Olha que tremido. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos lá então Até ao próximo Até ao próximo